Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Acabei de chegar na loja, gente, cheguei tarde, já são 8h45 já, olha a hora que eu vim chegar, gente, aí de casa era mais de 8h10 e aí eu vim devagarinho, que eu não tava me sentindo muito bem, cheguei aqui nesse horário, gente, aí já abri a loja ali. Vou mostrar pra vocês aqui a encomenda que eu trouxe pronta hoje, né, o crop de amarelo que eu finalizei, que a gente vai vir buscar daqui a pouco e comecei também, gente, outra encomenda em casa, que é uma capa pra moto, tá? Só que ele não quer cobrir a moto toda, é só um pedaço da capa, não sei nem como é que vai ficar, aí eu inventei ali um jeito ali, que é pra poder depois ele vir colocar na moto pra ver como é que fica, né, pra não esquentar o banco da moto. E é isso, gente, tá? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, se não é inscrito, eu tô morrendo dor de cabeça, gente, dá pra perceber aí, né, morrendo dor de cabeça, mas é isso, né, vamos trabalhar, né, com dor, sem dor, vamos trabalhar. Aí, gente, a cliente comprou esse short aqui, ó, que tava aqui já no... na loja, ela comprou esse amarelinho, e aí ela queria... um topzinho assim, ó. E ele é franzidinho aqui, ó, com essa parte, o cordão. Fiz do jeito que ela mandou na foto, só que na foto ela é toda de uma cor, e aqui eu coloquei o detalhe assim, o cordão que é pra poder combinar com o short. Aqui atrás eu tinha mostrado pra vocês, né, que ele amarra assim, ó. Aí já vou embalar aqui pra poder ela vir buscar daqui a pouquinho. E ela quis com forro, gente, ela não quis com bojo, mas tem forro, tá bom? E é isso, aí, esse aqui eu vou entregar, deixa eu mostrar pra vocês aqui agora, a capa de moto. Olha só, gente, é um abroz, aí aqui nessa frente aqui ela vai pegar assim no banco da moto, né, e esse aqui eu fui aumentando pra poder cobrir a parte maior do banco, né, fui fazendo ele assim, agora eu vou fazer ele reto, por 45 centímetros, ele só quer 45 centímetros só. Aí vou adiantar logo isso pra poder finalizar, já entregar, porque as encomendas tá começando a embolar, aí eu vou adiantar logo as encomendas, né, pra poder entregar logo, pra poder não deixar embolar, pra não ficar agoniada, pra poder ir fazendo coisa em cima da hora. Mas é isso, aí eu vou terminar isso aqui, hoje, e terminar esse short aqui, ó. Vou terminar esse shortinho verde e branco. E é isso, gente, tá bom? Aí depois eu venho atualizando vocês o que eu consegui tá fazendo. Olha só, gente, o rapaz já veio aqui, que é o dono daqui, né, do ponto que eu tô alugada aqui, é o senhor que é o dono daqui. Aí ele colocou, gente, na moto, ficou perfeito na moto dele, isso aqui encaixou direitinho, ó. Tem uma ponta aqui, isso aqui encaixou, ficou bem certinho. Aí pra poder ele não ficar solto aqui, ó, ele pediu pra eu colocar um cordãozinho aqui, né, de cada lado, que ele aí vai abrir o banco da moto, deles que tem que desparafusar, tirar o banco da brose, né, e ele vai amarrar por baixo assim, ó, e ela vai ficar dessa forma assim no banco. Mas eles que ficou muito bom, o tamanho ficou o tamanho que ele queria, só faltou esse cordãozinho só pra ele prender. Eu dei a ideia pra ele colocar botão, né, colocava o botão aqui e prendia, né, embaixo. Mas aí ele falou que o cordão era melhor, porque o cordão já ficava preso mesmo, fixo e amarrado e não soltava. Mas é isso, né, mais um encomendo aqui. Aí nessa capa, gente, eu vou cobrar 25 reais, tá? Porque ele é quase do tamanho de um suplá, né, todo fechadinho, cheio de detalhes, ainda tem redinha aqui. Vou cobrar pra ele 25 reais, né? O que a gente faz com 25 reais hoje em dia, pelo amor de Deus? E desde ontem de noite que eu tô fazendo essa capa. Eu não trabalhei agora de manhã porque eu tô resolvendo um problema aqui da loja, gente. Aí de manhã quase que não trabalhei direito, agora são 2h05 da tarde. Aí resolvendo aqui um probleminha, mas... É isso, né? Deixa eu pegar agora, gente, naquele short verde. Esse aqui, ó. Branco com verde. Aí vou... Cadê a outra parte? É isso, eu vou pegar nesse conjuntinho, nesse shortinho aqui. Aí o short vai ser assim com esse detalhe, o resto vai ser todo branco. E vou fazer o cropped todo nesse verdinho aqui pra combinar, tá? Foi o que a menina mandou a foto, foi assim. Aí deixa eu cuidar aqui, daqui a pouco eu volto. Então, gente, fim do expediente por aqui. E olha só o que eu consegui fazer ainda do short, ó. Mesmo parando várias vezes agora de tarde, ainda consegui ainda adiantar bastante aqui. Ó, do short. Já tava aqui já na parte dos pontos baixos, ó, pra fazer o cos. Ó, aí falta a perna, falta aqui a cintura, né? O cos. E as meninas, gente, tá com muita dúvida, né? Tá me mandando mensagem no WhatsApp, no Instagram, perguntando a respeito dos tamanhos do short. Eu assisti um vídeo de uma moça que ela falava sobre as medidas, né? Tamanho PM e G. E aí, gente, o que eu faço aqui no tamanho M, no meu ponto, eu faço com 16 carreiras. Só que assim, gente, varia muito da tensão de ponto, né? De cada um, pra ver o tamanho que vai ficar. E da linha que você vai usar, o material que você vai usar, a agulha que você vai usar. Que nem vocês viram que eu fiz aquele outro lá, o roxo, né? Com o tamanho M. Só que eu mudei a agulha, fiz com a agulha 1,5. Ele já ficou um tamanho P, né? E ainda coloquei uma carreira a mais, ele ainda ficou tamanho P. Então depende muito da agulha que vocês usam. Eu tô usando aqui o fio Charme e uso a agulha número 2, gente. Essa aqui é a agulha que eu uso, ó, número 2, tá vendo? Então ela fica um tamanho bom, não fica esburacada, né? Não fica aquele negócio esburacado, fica um... Um tamanho bom, porque as meninas daqui é tabaroa mesmo, gente. Algumas, né? Porque outras não. Inclusive, essa semana eu já vendia com os 5 shorts já. Mas tem umas que é meio tabaroa. A gente tava perguntando, ah, Rosa, o que é tabaroa? Gente, tabaroa é gente matuto da roça, que tem vergonha das coisas, sabe? A gente que mora na roça, que tem vergonha de tudo. Então, tabaroa é isso. Mas enfim, gente, né? Mas enfim, gente, né? Vamos levar pra esse lado, não. Porque eu também sou da roça, mas não sou assim tanta baroa, não, gente. Eu sei que na praia não tem esse negócio de você tá querendo cobrir o corpo. Se você vai pra praia, pra que esse negócio, esse ser besta de tá querendo cobrir demais o corpo? Não é verdade? Então é isso, gente. Então esse aqui foi a minha produção de hoje. Aí eu vou deixar ele pra amanhã. Aí o outro do reggae também. Vou ver se amanhã eu pego o fio, né? A minha cliente tá querendo preto com branco, gente. Ela disse que só vai pegar esse verde aqui se eu não tiver conseguido fazer o preto com branco. Aí tem outro cliente também que já tá interessada, que ficou com o cropped amarelo. Já veio buscar o conjuntinho amarelo, fez o Pix na hora. Aí eu fiz R$95,00 pra ela o shortinho com o short P com aquele topzinho. R$95,00 no Pix. E é isso, gente. Aí esse daqui, que vai ser o cropped com bojo e tudo mais, o short com o cropped mais maiorzinho, aí eu vendo de R$120,00, tá? Cobrei R$120,00 pra ela. Tá bom? Então, acho que foi essas informações. Aí amanhã eu vou terminar esse aqui e voltar a pegar nesse daqui, porque eu ainda acho que eu tenho mais duas bases. É, tenho mais duas bases ainda pra poder tá produzindo. Ó. Aí eu tenho esse aqui no verde jade, que eu nem lembro mais. Mas eu queria fazer ele com preto. Apesar que eu já tenho ali duas combinações com preto. Aí eu vou ver como é que eu vou fazer a combinação. Esses daqui estão sem cortar as linhas. E esse daqui é no laranja. E ó, o fio verão. Aí eu vou ver qual é a corzinha que eu vou tá combinando, né? Com esses daqui. Ali eu só tenho agora, gente, cinco, seis shorts, né? Que eu tô fazendo e repondo o estoque. Aí fazendo mais esses daqui. Mais quatro, né? Vai pra dez shorts. Aí tá bom. Eu quero começar a reposição de estoque, gente. Como eu falei pra vocês. Mas só que graças a Deus, né? A questão da... Das saídas de praia tá tendo muita procura. Então eu não tô conseguindo ainda trabalhar com essa questão de reposição de estoque. Então eu vou parar um pouco esse projeto aí. Aproveitar, né? Que tá vendendo muitas saídas de praia. E aí em fevereiro eu entro com a questão da reposição de estoque. Esse mês eu vou tá trabalhando mais aí com vestuário, né? Com as saídas. Eu tô querendo fazer saída de praia também. Eu mostrei pra vocês aí no vídeo, né? Que eu separei. Eu comprei os barbantes número quatro. Neon. Pra poder tá fazendo mais outros modelinhos. E aí eu quero tá trabalhando com eles ainda esse mês. E aí no mês que vem eu começo a trabalhar reposição de estoque, né? Aí eu vou falando pra vocês aí como é que vai ser essa questão. Mas por enquanto é isso, gente, tá? Aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham entendido. Eu vou ver se eu consigo. Eu sou muito ruim, gente, pra lembrar. É porque é muita coisa na minha mente. Pra lembrar de deixar link de canal. Porque às vezes eu edito vídeo e eu deixo programado e esqueço de colocar o link. Mas eu vou ver se eu acho o vídeo dessa moça que ensina a fazer os tamanhos dos shorts certinho. E aí eu deixo na descrição do vídeo pra vocês verem, tá bom? E é isso, tá? Vou encerrar esse vídeo por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.